A CIDADE NO BRASIL 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 E, então, o professor, quando chega na sala Tem que mostrar o seu perfil E é dali... Sim, mostra o seu perfil E daí o aluno tem que respeitar Senta no seu lugar e respeita Maria José, como protegê-las? É, é assim... As crianças, queria dizer É que eu, atrás, salientei que é um tema que não se esgota Porque falar do perigo do dia-a-dia das crianças Só não existe esse perigo na escola O perigo só não está na escola Esse perigo nos ronda É um perigo que a gente convive E até nós temos uma nítida impressão Que quando a gente sai da rua Para dentro da casa com as nossas crianças Que elas estão protegidas Estão em segurança Mas o perigo também lhes encontra lá Está sim dentro da casa E, às vezes, a gente não presta essa atenção Mas, dentro da nossa casa Existem ns perigos Isto para dizer, segundo especialistas Começando pela nossa cozinha A cozinha e o banheiro São locais da nossa casa Em que se a gente não prestar atenção Em desacidentes com as nossas crianças aí podem surgir Mas não só fica por aí Não só fica por aí Até mesmo no quarto dos nossos filhos A sala em si Como usar os nossos móveis Que tipo de móveis usar O jardim As plantas As piscinas As piscinas As piscinas E ainda dentro da nossa casa Hoje em dia Há uma ferramenta Que, a nível do mundo Usa-se É a internet É a internet É a internet E, como tal, também oferece Outros perigos Ela tem N vantagens E as nossas crianças Fazem o manuseio dela Sim, senhora Mas, aí também reside um grande perigo É como tudo É como tudo Existem as vantagens E as desvantagens Com certeza Então, aqui tivemos a opinião de alguns interlocutores No entanto, seria pertinente saber de vocês O que é que acharam A opinião deles E penso que comentem, por favor Eu gostei do primeiro interlocutório Ele, por acaso, teve uma explanação muito interessante Muito interessante É, muito interessante Mas, já iremos até abordar Até porque vou dar-vos um tempinho Para vocês organizarem bem as vossas ideias Dina, é uma verdade É tudo muito verdade o que ele disse O perigo está sempre à espreita Por mais que redobremos a nossa atenção O perigo está sempre à espreita Todo cuidado é pouco Porque dentro da casa nós temos diversas situações, não é? Há objetos expostos Que muitas vezes nós pensamos que estão ali Que estão bem colocados Mas os filhos fazem coisas contrárias Que nem nos passam pela cabeça Que muitas vezes nós esperamos, é Superam-nos É, que nem nos passa pela cabeça Quando é que eu posso imaginar Que uma criança, por exemplo, de três aninhos Vai pegar num palito de fostos para acender o fogão É uma criança que, pronto, ela desperta E vê o adulto a fazer Então acha que tem que fazer Muitas vezes estamos no quarto Quando chegamos encontramos já a situação crítica ali E sem podermos fazer nada Exatamente E então nós temos aqui a única solução É estarmos mesmo em cima delas Constantemente por cima delas Sempre atentas Atentas, sempre atentas Sempre Toda atenção é pouca É pouca É incrível As crianças, de facto, surpreendem-nos E de que maneira Havia ali um nosso interlocutor que dizia Fechar a porta Será que devemos mesmo fechar a porta Impedindo que a criança chegue até a cozinha Ou um quarto onde tenha coisas perigosas Ou devemos, se calhar, educar no sentido Da criança respeitar Respeitar Eu acredito que sim É a educação Porque a educação é a base de tudo Se nós educarmos essa criança Eu posso pôr um copo Eu, por exemplo, gosto muito de crianças Lido com muita criança Para a minha casa vai muita criança mesmo Eu posso colocar uma panela ali E passar o dia todo lá E eu com uma criança em casa Ela não vai lá mexer Por quê? Porque eu começo já por educar Que aquela panela é um perigo para ela O que que eu faço? A panela está quente Eu vou já com a criança para ali E tento pôr o dedo para ela sentir a quentura Então ela já sabe que ali não se mexe E qualquer panela ela depois começa a afastar-se Se eu apresentar uma panela Ela vai... Sim, ela diz logo Dodói, dodói Sabe que queima Então ali não vai mexer Começa a ter consciência do perigo A tomada, por exemplo Para educar no sentido de não mexer numa tomada Eu acendo um palito de fósforos Se essa tomada não tiver proteção Eu aqueço uma panela Ou um palito de fósforos E encosto ali a tomada Ela vê aquele palito aceso Senta a quentura Já sabe que ali não se mexe Porque eu vou gritando Dodói, toté, toté E ela sabe que ali não tem como mexer Antônia, muito obrigada Também para a nossa Maria José E para a nossa Constância Eu queria só dizer uma coisa Muito obrigada Obrigada Diga, diga, diga Eu queria só dizer que há um menino Que foi meu aluno O ano passado na sexta classe Um menino muito educado Apesar de ele não ter pai E não ter mãe Mas as pessoas com quem ele vive Educa muito bem o menino É um menino que tem cá um... Sei lá Que bonita, desculpe Sim É um menino muito educado E além disso Ele faz uns desenhos Muito bonitos Tem que falar com a produção Para ele ficar ao programa Tá bem? Faz uma arquitetura muito bonita Eu gostaria que... Fala com a nossa produção ali Quando sair Não há problema nenhum Que nós recebemos cá no sexto sentido Este menino Uma boa notícia Uma boa notícia Uma boa notícia Nos deixa aqui a Antónia Temos um menino espetacular Tchau Tchau